Vira, volta, vira, 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 vira. Atenção, todos vocês do Mato Grosso do Sul. O serviço público está ameaçado. O problema não é o servidor público, nunca foi. Querem se apoderar do serviço público e lucrar com ele. Os maiores prejudicados, além dos profissionais, serão todos aqueles que precisam do atendimento. É hora de pressionar os seus deputados federais. Conheça os políticos que querem destruir os seus direitos. Bia Cavaça, PSDB. Doutor Luiz Ovando, PSL. Loester Trutis, PSL. Mande mensagens, e-mails, tweets. Publique a sua manifestação contra a PEC 32. Sua força é fundamental neste momento. Juntos, somos mais fortes.